Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Já peço para vocês que deixem um like aí para mim, se inscrevam no canal quem não for inscrito e deixem também os seus comentários. Gente, aqui direto do Rio Grande do Sul, só que não, quero, gente, agradecer de todo o meu coração as minhas inscritas fiéis. Quero agradecer mesmo de verdade. E quero agradecer também as pessoas que chegaram no meu canal através do vídeo da Marta. É, Marta, obrigada. Muito obrigada mesmo, tá? Veio muita, mas muita gente mesmo aqui no meu canal. A metade se inscreveram, a metade foi só para deixar comentários mesmo, mas não ligo. Comentários também engaja, né? Aí o canal, engaja aí os conteúdos da gente. Não ligo não, gente, vocês podem falar o que vocês quiserem, tá? Vocês podem falar o que vocês quiserem. Não é assim? Cada um tem aí a sua verdade, cada um tem a sua índole, cada um sabe, gente, o que passa no dia a dia. É, você chegar no canal da pessoa e deixar aí qualquer tipo de mensagem, não vai fazer diferença nenhuma. Tipo, o que faz a diferença é o que você passa no seu dia a dia. E todos nós passamos o nosso dia a dia de alguma forma. Seja feliz, seja triste, trabalhando ou não. Mas cada um tem aí o seu dia a dia, cada um tem a sua vida, claro, cada um tem a sua opinião. E eu respeito, gente, eu respeito a opinião de cada um. Quem gosta de mim, eu agradeço de coração. Quem não gosta, tá tudo bem. Tá tudo bem, porque ninguém vai agradar, né? A todo mundo, nem Deus, nem Jesus Cristo agradou a todo mundo, quem somos nós pra agradar, não é? Sempre vai ter aí alguém que gosta de você, sempre vai ter alguém que não gosta. E é assim com todo mundo, com todos nós. Então, eu quero, sim, agradecer de coração a todos, todos que deixaram os comentários bons aqui pra mim. Que foi bastante gente, sim, as minhas inscritas, que realmente, né? Querem deixar comentários bons, né, gente? E quem quer deixar comentário ruim também? Quem está do outro lado, do lado oposto, tudo bem também. Cada um tem a sua opinião. E sim, devemos respeitar a todo mundo, não é? Cada um faz o que quer da vida. Eu tenho o meu trabalho, sim. Mas, decidi vir aqui fazer, né, as resenhas, falar da vida dos outros. Falar da vida dos outros, só que... É, falar o que eles mesmo postam lá nos canais deles, lá nos stories. É isso, gente. Eu não venho aqui xingar ninguém. Eu não venho aqui delegrir a imagem de ninguém. Eu não venho aqui falar nenhuma mentira. Ó, já tô... Eu já tô chorando já, igual os outros canais de resenha que ficam falando... Ah, eu não venho falar nada de mal. Eu venho falar apenas o que eles fazem. E é isso. Tem muita gente que gosta de ver. Tem muita gente que vem aqui deixar comentário ruim pra mim. Agradeço também de todo coração. Porque essas, sim, que gostam de uma fofoca. Adoram ver o circo pegar fogo. É, gente. Essas pessoas que vêm no canal da gente, deixam aquele monte de comentários ruim, babando o ovo das outras pessoas. É os que mais gostam de fofoca, gente. É as pessoas que dão engajamento pra gente. Que é os que mais gostam de ver ali o circo pegar fogo. De ver as coisas andarem ruim. É, as que mais gostam. Aí depois fala, ai, você é fofoqueira. Você não vai pro céu. E você vai, bebê? Você vai. Pensa na sua vida. Como está a sua life? Eu venho aqui comentar em cima dos vídeos que eles postam. Eu não tô inventando nada. E é sobre isso, gente. E é sobre isso. Aí tem muita gente falando. Ai, você vai pagar. Ai, você vai receber aí o processo. Deixa que vem, gente. Gente, se ela quis processar, quem sou eu? Deixa que vem. Bate. Deixa que chegue lá no Rio Grande do Sul. Ai, gente, desculpa, tá? Mas é isso, gente. Mas eu vim aqui mesmo. Foi mais pra agradecer, gente. A todas vocês que são inscritas do meu canal. Que gostam realmente de mim. Gente, vocês são demais. Gente, olha. Sinceramente. O meu canal é o que é por conta de vocês. Vocês são demais. Gente. Gente, eu amo todas vocês. Todas vocês. E eu vou procurar fazer aqui mais vídeos assim aparecendo com a minha face. Não é? Vou tentar arrumar um tempinho só por vocês, tá, gente? Porque eu gosto de conversar assim cara a cara com vocês. Eu não gosto de me esconder. O que eu venho falar aqui, eu não invento nada e eu não fico querendo denigrir ninguém. Eu só falo aqui o que as bebezinhas postam lá nos videozinhos delas, gente. É isso. Venho aqui destrinchar com vocês. Pra vocês deixarem os comentários. O que vocês acham. É, é pra gente fofocar mesmo. É. Se fosse assim, não é? Se não pudesse fofocar, se não pudesse ter vídeos de resenha, gente, meu Deus, não é? E aqueles vídeos, aqueles canais de resenhas que tem na televisão, gente. É. E outra. Se a gente estivesse cometendo um erro muito grave, se não fosse legal o que a gente está fazendo aqui na internet, o YouTube já tinha barrado, gente. Me poupe. O YouTube já tinha barrado. Porque vocês acham mesmo que eles não veem o vídeo da gente do dia em primeiro pra depois soltar? Lógico que sim. Então, isso quer dizer que não estou infringindo a lei. Não estou denegrindo a imagem de ninguém. Estou apenas vindo aqui comentar o que os youtubers postam e destrincham eles mesmos a vida deles. Pronto. Destrincha lá. Depois não quer que a gente venha falar. É, gente. Aí tem muita gente falando aí nos comentários. Ai, você está com medo. Bate. Bá. Bate. Estou com medo, ó. Não vou comer mais, não vou dormir mais, não vou trabalhar mais. Não vou fazer mais nada, porque eu estou morrendo de medo. Ai, gente. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, a pessoa me abre um vídeo lá destrinchando as coisas particulares dos outros. Vocês acham mesmo que ela não infringiu a lei? Vocês acham mesmo? Que ela também não pode levar aí um processinho na cuca? Ah, então esperem pra vocês verem. Bom, gente. E é isso. Não vou encumprir da conversa aqui. Já estou pendendo pro outro lado. Mas não é pra pender pro outro lado. É só pra agradecer de coração a vocês que vêm aqui deixar os comentários que eu amo, gente. Muito obrigada, tá? E as pessoas que vêm aqui deixar os comentários também, né? Que não são muito, assim, agradáveis. Agradeço também. Porque, gente. Falar pra vocês. Meu canal tá bombando, tá? Tá bombando. E assim vamos seguindo a vida, não é? E é isso, gente. Foi só mais um vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo! Tchau!